Motoristas que trafegarem pela BR-364 agora encontrarão pontos de atendimento como esse, caso precisem de socorro médico ou mecânico durante sua viagem. É que a empresa responsável pela administração da rodovia já iniciou os serviços de atendimento aos usuários em todos os seus 437 quilômetros de concessão, que interligam Jatai à Delta, Minas Gerais. Começou a operar na rodovia BR-364, no trecho que vai de Jatai até Uberlândia, em Minas, a concessionária Ecovias do Cerrado. A empresa que ganhou a concessão dessa rodovia, desde janeiro ela vem já atuando, fazendo as melhorias de infraestrutura, de sinalização, de tudo, para que ela possa, a partir de outubro, explorar essa concessão com a cobrança de pedágio. Dentre os serviços ofertados estão socorro médico e mecânico, inspeção de tráfego por viaturas, vídeo monitoramento por câmeras, além de nove unidades de apoio ao viajante, com banheiro, fraudário, área para descanso e serviço de informações. Pelo contrato de concessão, eles teriam que instalar nove pontos de atendimento ao usuário, que é chamado de SAL, Sistema de Atendimento ao Usuário. São quatro pontos entre Jatai e São Simão, ou seja, no trecho dentro do estado de Goiás, e outros cinco pontos do lado de Minas. Nesses pontos, o usuário vai poder, que precisar, pode parar, terá banheiros, fraudário, tem internet, então tem todo um ambiente para que ele possa ser bem atendido pela concessionária. E, além disso, se precisar de um guincho, tiver alguma pane, tudo isso é feito pela concessionária. E algo muito importante é o monitoramento da rodovia. São várias câmeras instaladas ao longo da rodovia, que estão sendo monitoradas 24 horas por dia, e que também é dado acesso para a Polícia Rodoviária Federal. Essa parceria com essa empresa privada que passa a fazer o serviço de manutenção e de gestão da rodovia, também tem benefícios, tanto da segurança viária como da segurança pública, porque qualquer alteração que eles encontram no monitoramento deles, também é de imediato passado para a PRF, que pode fazer uma atuação ainda mais rápida e evitar assaltos, ou ainda que ocorra conseguir prender os assaltantes, garantir uma segurança ainda maior para quem está utilizando a rodovia BR-364, BR-365, nesse trecho entre Jatai e Uberlândia. O chefe da Polícia Rodoviária Federal ainda lembra que, apesar da rodovia agora estar em melhores condições de tráfego, os cuidados dos motoristas ainda são importantes. Vai encontrar uma rodovia numa condição muito melhor, e aí, com isso, tem que continuar fazendo tudo aquilo que aprendeu de direção defensiva, continuar respeitando as normas de trânsito, vai ter muitas sinalizações para advertir o condutor, e aí vai depender de cada um de nós fazer aquilo que tem que ser feito, cumprir as normas de trânsito, transitar em uma velocidade segura, dentro do limite que está determinado para a via, não fazer ultrapassagens em locais perigosos, aquelas orientações de sempre que todos nós, condutores, sabemos, e que um ou outro, às vezes, resolve não seguir. Mas, se todos nós fizermos dessa forma, seremos agentes aí que estarão ajudando a melhorar a segurança no trânsito do nosso país. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.